Música Fala galera, beleza? Com vocês ômega aqui trazendo mais um vídeo Hoje galera com o episódio número 41 do Carreira Joador pra vocês Hoje teremos mais Paris Saint Germain aí na UEFA Champions League Vocês conferiram aí no último episódio, episódio número 40, o quadragésimo episódio da nossa série Que o Paris Saint Germain se deu mal na estreia da UEFA Champions League temporada 2019-2020 Perdendo aí em casa na estreia para o Underlet 2x0 Foi uma derrota muito feia mesmo lá no Parque des Princes, a casa do clube francês Enfim cara, a gente busca reabilitação hoje contra o Locomotive Moscou lá na Rússia Tô com vocês então nessa partida que vai ser bem melhor eu espero né, do que a partida contra o Underlet Porque a gente precisa aí começar a somar pontos na UEFA Champions League né Senão daqui a pouco vai ficar difícil uma classificação para a próxima fase, as oitavas de final da Liga dos Campeões Beleza? Vamos lá então sem mais enrolação Locomotive Moscou contra Paris Saint Germain lá em Moscou Beleza? Estamos na temporada 2019-2020 como eu disse para vocês E espero que seja uma temporada muito boa né Vamos jogar de branco né Eu acho que o azul É, sei lá, tem um detalhe meio azul também na camisa do Locomotive Vamos jogar de branco então Contra o clube russo Vamos lá então para a partida Vamos jogar debaixo de chuva né Mas tá no lendário cara Então no lendário vocês estão vendo ali em cima Só para tirar a dúvida de quem chega no canal aqui né Fiquem tranquilos que eu sempre jogo no lendário a minha carreira como jogador Beleza? Vamos lá então começar a galera Locomotive Moscou contra PSG no Wild Stadium Sejam bem vindos então ao Wild Stadium Locomotive Moscou contra PSG Vai ser uma grande partida eu tenho certeza É, bom O Locomotive Moscou né Ele também perdeu aí na primeira rodada Perdeu para a Internacional por 1x0 E o Paris Saint Germain está em último Porque tomou de 2 para o Underlet né Então no saldo de gols O Paris Saint Germain caiu para a lanterna do grupo aí Da UEFA Champions League cara A gente tem que realmente fazer uma grande partida fora de casa Para reconquistar aí a confiança de vocês Torcedores do PSG Pelo menos agora né Porque vocês estão torcendo para mim Eu espero né E também para a nação que torce para o PSG de verdade né Tá então O Paris Saint Germain que é um time de estrelas Mas até agora não empolgou Tomara que empolgue hoje né cara Tomara que empolgue Tomara que o respeito volte né Para o Paris Saint Germain Tem Di Maria Tem Bale Tem Lavezzi Tem Davi Luiz Tem Matuidi Tem o Rafa né Camisa número 17 Que chegou agora para esse clube de estrelas aí Só que nesse início de temporada aí Mais ou menos 10 jogos Que tivemos A equipe não empolgou Beleza Tá então a escalação do PSG para vocês na tela E depois disso A gente já vai para a partida A gente já vai rolar o melão Aqui no Outstadium Beleza Vamos lá então Rolar o melão aqui No Outstadium Bola rolando para vocês É isso aí galera PSG contra Locomotivo Moscou Jogo fora de casa Valido pela UEFA Champions League né Lembrando que vale Nosso primeiro 3 pontos né Verratti Faz o lançamento Rafa chega no segundo pau Faz o toque de cabeça Lobantsev ali Faz uma grande defesa Eu nem me empolguei muito nesse lance Porque eu sabia que o goleiro ia defender né Cara Difícil fazer um gol dali cara Mas o goleiro fez uma ponte espetacular ali Mirabolante Não era preciso Mas enfim Lá vem Bele na cobrança Rafael está ali no meio da área Cruzamento Vem para ele Vem baixo Toque de cabeça Agora sim Essa cabeçada levou perigo hein Essa cabeçada levou perigo Do caminho número 17 Vamos conferir no replay Levou bastante perigo O PSG vai chegando Nesse início de partida Tá bem Locomotive Gol É É do Locomotive Moscou É dele É de Niasse Marca os 5 minutos de partida Aqui Em Moscou Aqui na Rússia Inacreditável A falha da zaga Do Paris Saint Germain Davi Luiz Cadê o pessoal ali atrás Incrível Incrível Gol Muita Liberdade Para o atacante Do caminho número 21 Do Locomotive E abrem o placar E olha só hein Esse gol Dependendo aí De como andar A carruagem Nesse jogo Meu amigo Tem cheiro de crise hein Tem cheiro de crise Um golzinho Aos 5 minutos Não é normal Para o Paris Saint Germain Bola rolando Para vocês Vamos Vamos tentar dar um jeito Nisso cara A gente tem que dar um jeito Nisso Não é possível velho Não é possível que o Paris Saint Germain Tá jogando tão mal A UEFA Champions League Rafael Foi lá e roubou a bola Lá vem o Rafa Olha só Faz o toque Grande enfiada de bola A bola não chega Lá vem o Paris Saint Germain Bale Faz o passe Rafael Vai distribuindo mais A jogada né O Camisimeiro 17 Passou no meio Recebeu Pode fazer o gol Bateu Para fora Ele não é de perder gol Ele não é de perder gol Mas quando o time não vai bem Posição legal hein Eu acho que tá posição legal O juiz deu impedimento O juiz deu impedimento cara Pra minha sorte né Pra minha sorte Me salvou aí bandeirinha Muito obrigado cara Muito obrigado Mas Pô Perdi um gol hein Perdi um gol E Isso pesa no emocional também Pesa no emocional também Apesar do impedimento Lance claro Que eu acabei perdendo Finalizei muito mal Segue o jogo Locomotive 1 PSG 0 Lá vem Verratti Pode abrir com o Rafa Abriu Partiu pra cima Olha aí Rafael driblou muito bem Pode fazer o corte pro meio Pode fazer o gol Pegou o goleiro No rebote Gol É É do Paris É do Paris São Germão Grande jogada do Rafa Tá certo que ele não Concluiu bem mais uma vez Perdeu um gol na cara Do goleiro Mas veio oportunista Acompanhou a jogada Lá de trás E de biquinho ali De meio sola Enfim Empurrou sem força Para os fundos das redes O fundo da rede Melhor dizendo né Fora do plural Tá ligado É Bale O Gareth Bale Marque o seu primeiro gol Na Champions League E também o primeiro gol Do PSG Espero que seja o primeiro Para atirar em senhaca O primeiro de muitos Locomotive 1 PSG 1 Gol saiu na marca De 30 minutos 31 minutos né Desse primeiro tempo ainda Primeiro tempo muito bom Bem movimentado Só que Pensando aí na situação Do PSG né Tomara que melhore Bastante No segundo tempo Porque o Locomotive Vai chegando Nas falhas Defensivas Do PSG né Vai chegando Olha só A bola já tá dentro da área O toque de calcanhar Maicon Chegou Davi Luiz Davi Luiz Chegou Rafael faz o passe Matuidi Devolve de novo Rafael vai ter que Prender um pouco Agora sim A bola chega Olha só Matuidi Rafael passou Rafael passou Recebeu Pode bater de esquerda Ele bateu pro gol De direita mesmo Gol É do Paris É do Paris São Germão O chute de direita Do Rafael Grande Mais uma grande Jogada Da equipe inteira Da equipe inteira Desde Da tirada de bola Do Davi Luiz Lá na defesa O time Veio tocando Principalmente O Matuidi Que acabou me dando o passe Só que ele tava lá atrás Ele que começou De fato O contra-ataque E acabou Com o gol do Rafael Finalmente Galera Finalmente Sai o gol do Rafael Na Champions League E se não me engano É o primeiro gol Que eu narro Dele No Paris São Germão Pra vocês Porque todos os gols Que eu fiz até agora Foram Offline Ou seja Então Quebramos aí Dois tabus De uma vez só Primeiramente Foi o O gol O gol Na UEFA Champions League Do Rafa Primeiro gol Qualquer vez Paris Saint-Germain Na UEFA Champions League E também O primeiro gol Que eu narro Pra vocês Beleza O Paris gosta do jogo Agora Em Matuidi Faz o passe Rafael Rafael Abre embaixo De Maria Rafael vai pra área Pedir o cruzamento Olha só o cruzamento Que foi chute Mais ou menos Passou perigosamente Por cima Da meta Do goleiro Do locomotivo PSG vai gastando Tempo aí Vai acabar Já o primeiro tempo Olha só Pode ser o último ataque Cruzamento Pro Bale Olha só Pode fazer o gol Bateu Passa perigosamente É escanteio Para o Paris Saint-Germain Escanteio Para o Paris Saint-Germain Bale ali Uma jogada Um pouco Despretenciosa Parecia que Não ia Dar muito certo Mas ele bateu E graças ao desvio Do zagueirão Ali Denisov Do locomotivo A bola não entrou Caprichosamente No cantinho Do goleirão Vamos lá então Vou pra área aqui Esperar um escanteio Cruzamento Nas mãos Do Lobanticev Lobanticev Acho que é o nome Do goleiro aí Do locomotivo Final de primeiro tempo Finalmente Primeiro tempo Foi muito longo Muitos gols Logo no primeiro tempo Muitas emoções Já porque nós começamos Tomando um gol E depois a gente Virou com Boas jogadas Tanto individuais Do Rafael Como também Do Matuichi Também Não poderia deixar De citar Quanto o coletivo O coletivo Melhorou Depois que tomou O gol Melhorou bastante E por isso O PSG Eu acho que vai Até merecendo Essa vitória Por 2x1 De virada A bola já vai rolar No segundo tempo Bola rolando Pra vocês então Locomotive 1 PSG 2 Teve virada Do PSG Logo no primeiro tempo Vai ver Locomotive Pela esquerda Cruzamento Pra área Pode ter o toque De cabeça No travessão O PSG Parece que não aprendeu Muito bem ainda E não podem Deixar esse 21 Niace Sozinho Olha só Pastore Faz o passe Rafael A bola chega Embaixo No Verratti Vai trabalhando Bem A equipe Do PSG Batida Pro gol Do Bale Pra fora Chegou bem Chegou trabalhando Bem mais uma vez O PSG Quase que a bola Entrou pela terceira vez PSG vai mais uma vez Pro ataque Pastore O argentino Faz o passe Com o Rafael Vai tentar colocar De fora da área No cantinho Lá vem o Locomotive Chegando nesse finalzinho De partida Olha só Niace Está dentro da área Pode fazer o passe A batida pro gol Um monte de Locomotive Dentro da área Tirou bem Tirou bem A defesa do PSG Pra garantir Os três primeiros pontos Da equipe francesa Aqui Na UEFA Champions League Rafael jogou bem Jogou bem Gostei da postura dele No primeiro tempo No segundo Não fez muita coisa As duas equipes Ficaram muito truncadas No segundo tempo Mas o primeiro tempo Do PSG Foi muito bom Principalmente O segundo gol Do Rafael Um trabalho de equipe Fantástico Tabelas Até chegar No chute de direita Do Rafael Mais ou menos Dentro da área Perto da pequena área Mais ou menos Enfim Grande vitória Do PSG Gostei bastante Da reviravolta Que houve Dentro da partida PSG soube lidar Com o golzinho Que tomou no início Esse gol do Niace Soube lidar Com o Bac Com o banho De água fria Que levou Logo no início Do jogo Cinco minutos Se não me engano Deu o primeiro tempo E enfim Conseguiu uma grande vitória Uma superação Do PSG Digamos Enfim galera Vamos aí Para o próximo jogo Do vídeo de hoje Provavelmente vai ser Pelo campeonato francês Não teremos mais Champions League No vídeo de hoje Beleza Mas o importante É que a gente conseguiu Logo na segunda rodada Já uma reabilitação Vencendo o locomotivo E fora de casa Beleza Vamos lá Estamos aqui No Parque de Princes Mais uma vez Hoje o sol saiu É isso aí O sol apareceu Então tomara que Tenhamos também Um jogo Muito belo Um jogo muito belo Porque da última vez Que jogamos no Parque de Princes As trevas pairavam Sobre esse estádio Porque realmente Aquela partida Contra o Underlet Deu um baque Muito grande Na nossa equipe Nesse início de temporada Então tomara que a gente consiga Mais uma superação Também Vencendo agora O Mônaco No Parque de Princes Nessa partida Válida Pelo campeonato francês Pela Ligue 1 Beleza Vamos lá então Vocês conferem aí A escalação do PSG E aí eu já vou passar Para o jogo Beleza Sem mais enrolação Beleza Hoje não teremos o La Vese Teremos o Ogenada É isso mesmo Acho que o Ogen ainda Mais ou menos Enfim Vamos lá então Bola rolando para vocês Aqui No Parque de Princes E o Paris Saint-Germain Já parte para cima Com o Rafa Olha só Lá vai Rafael Tenta puxar para a sua esquerda Não consegue Faz o toque com o Bele Rafael de novo Ele pode bater para o Gol Batão E é gol Gol E é do Paris Saint-Germain É do Best G É do Camisa Número 17 Rafael Marca Um gol relâmpago Finalmente um gol relâmpago Cara Fazia muito tempo que eu não fazia um gol relâmpago Logo no início da partida Com menos de dois minutos de partida Ele fez a tabela com o Bele Bele foi muito esperto Não precisou nem de pedir a bola para ele novamente Ele já identificou ali Um espaço livre Para tocar para o Rafael Chutar de primeira para o fundo das redes Para vencer O goleiro Subacite O goleirão aí do Mônaco E marcar um PSG zero Mônaco No Parque de Princes Para iluminar tudo né cara Para iluminar tudo Depois das trevas aí Daquela partida difícil contra o Underlet Tudo parece que vai se encaminhando aí Para um acerto né Um acerto no time do PSG 1 a 0 Paris Saint-Germain para cima do Mônaco Lá vem o PSG Para mais um contra-ataque Rafael vem de trás Recebe Faz o passe no meio É para o Gendá Ele driblou Ele pode finalizar bem Grande defesa também do Subacite Grande defesa O Gendá driblou ali para a sua esquerda Bateu para o gol no passe do Rafael E ele fez uma grande defesa Lá vem o PSG Rafael passou Recebeu Está aí o Rafael Pode fazer o gol Bateu na trave Bateu no pau Rafael hein Ai ai cara Essa bola não entrou Por capricho Por capricho Lá vem o Paris Grande jogada ali Pelo lado esquerdo A bola sobra com o Rafael Foi desarmado Ninguém avisou Que tinha ladrão ali Chegando por trás do Rafa E ele acabou sendo desarmado Numa ótima jogada Que o PSG Estava criando né Nesse finalzinho de primeiro tempo Mas o primeiro tempo foi muito bom O Mônaco nem sequer Chegou no nosso gol Não assustou E o Rafael fez um gol relâmpago aí Pra já abrir o placar aí Pro PSG No estádio Parque de Princes O estádio do PSG né O Parque dos Príncipes É isso aí Vamos lá então Pra mais 45 minutos De partida né Já vai ter Já vai ter substituição aí no Mônaco Vai entrar no Ocampos No lugar do Tisterang É isso aí Bola rolando então pra vocês No Parque dos Princes Pra mais 45 minutos De PSG 1 Mônaco 0 E escantei para o Mônaco Aqui pelo lado direito Cruzamento Colocaram a bola na área O toque de cabeça do Davi Luiz Tirou dali Rafael Vai tentar fazer o drible Vai tentar partir pra cima Mesmo em total desvantagem né Rafael vira Lá do outro lado Grande lançamento Em grande lançamento É pro Bale É pro Bale Olha só Rafael se apresenta aqui Na entrada da área A bola chega nele Faz o corte Faz a bola chegar no Agendá Olha só Di Maria Pode bater pro gol Ele bateu pro gol Pra fora Di Maria Chutou pra fora Grande jogada Criada agora pelo PSG Só que a finalização Do Di Maria Não sei como não entrou Velho Dali de esquerda É fatal pro Di Maria Geralmente né Geralmente é fatal Só que dessa vez não foi E o PSG Continua vencendo Apenas por 1x0 Um placar magro aí Mas que por enquanto Vai dando 3 pontos Pra equipe Da casa né Pra equipe que joga No Parque dos Princes Nessa tarde de outubro Contra o Mônaco Lá vem o Mônaco Chegando No finalzinho da partida Cruzamento Tirou dali Di Maria Tava ali É sério que o Di Maria Tava ali Eu tô na banheira Mas o Di Maria Tava ali É sério mesmo Tolalã Cruzamento pra área Tirou dali Davi Luiz Tira mais uma vez A equipe do PSG Vem na pressão A equipe do Mônaco Rafael vai tentando Roubar a bola Na frente Mas o Mônaco Vem na pressão E o juiz Dá tempo demais Nada Chegou ali Aos 49 minutos No cronômetro dele Ele não quis nem saber Final de jogo Aqui no Parque dos Princes Gol solitário Do Rafael Camisa número 17 Do PSG Marcou aí Aos 2 minutos De partida Eu digo mais Eu digo que foi antes Dos 2 minutos Antes dos 2 minutos Rafael conseguiu um golzinho Aqui no Parque dos Princes E que garantiu Que garantiu a vitória Para o Paris Saint-Germain Para cima do Mônaco Certo Mais 3 pontos Então na Champions League E mais 3 pontos No campeonato francês É cara 100% hoje Aqui No vídeo No episódio 41 Do nosso carreira jogador Beleza Por aqui eu ficando Então galera Muito obrigado Pela companhia de vocês Espero ter gostado Do vídeo de verdade Muito obrigado A quem apoiou o PSG Nesse momento difícil Depois daquela partida Contra o Underlet Realmente As coisas Estavam meio Nebulosas Por aqui Mas no vídeo de hoje Conseguimos aí Vitórias convincentes Até Contra boas equipes Contra O Locomotivo Moscou Na Champions League E agora contra o Mônaco No Parque dos Princes Beleza Então é isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa aquele like Aquele favorito Maroto Não esqueça de se inscrever No canal Para continuar acompanhando A série Aqui com o Omega E não esqueça também De visitar a Just Games E as redes sociais Que eu participo Os links estarão na descrição Tudo certinho Aí embaixo Beleza Muito obrigado Pela companhia Galera Falou Tchau 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 Tchau